Na categoria OPE, em terceiro lugar, com 13 pontos, Gustavo. Na categoria OPE, em segundo lugar, com 18,5 pontos, Vitor Umbro. Em primeiro lugar, com 20 pontos, Robin Juan. Vitor Umbro. Avivamento. Campeão aqui. Campeão aqui. Vitor Umbro. Campeão aqui, vai ganhar uma premissa de alto. Vitor Umbro. Vitor Umbro. Vitor Umbro. Vitor Umbro. Vitor Umbro. Vitor Umbro. Categoria 4A Em terceiro lugar Homem-1 Em segundo lugar O jogador Heitor Pérez Pergunta para o seu Heitor Ganhou o gol Tá feliz agora Em primeiro lugar Com 23,4 pontos Gustavo Manaus Vai pegar o prêmio E olha a pizza Se você quiser deixar esse mango Pode deixar ele pra usar Que nem eu Que nem eu Na categoria 1A 2010 de novo Só muda a ordem Em terceiro lugar Com 25,2 pontos Víctor Zécula Parabéns Em segundo lugar Jaquinha E em segundo lugar Jaquinha E em primeiro lugar Com 27 pontos 27 Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Primeiro Paranaense Paranaense Primeiro campeão Paranaense Paranaense de 1A Agora com o resto das As colocações da categoria 1A, em 4º lugar Chatery, em 5º lugar Felipe, em 6º lugar Rony Juan, em 7º lugar Michael, em 8º lugar Jones, Mano Gabriel, em 14º lugar no último lugar o pessoal que pegou o troféu